e olha que gente cheguei em casa cheguei na rotina da minha casa cheguei com esse chapéu zinho todo amassadinho que eu comprei pela shopping minha gente aí a minha vizinha bel recebeu pra mim que quando chama aqui no meu portão ela ouve né então minha gente aí vim vem né vem a laide viajando de rio da esônia pra cá e no ônibus só aquilo na mente vão fazer isso quando chegar em casa pra comer vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso ai tive né desci com aquela mala puxando minha bolsa de tiracolo uma bolsa com o meu chapéu branco para não amassar eu tava com vermelho que eu tinha esquecido em janeiro lá na casa da ana quando foi eu e meu neto pico pra passar aniversário lá né então a gente foi um sufoco da passeio correio para fazer uma devolução ainda passei numa loja comprei umas coisas vão mostrar pra vocês ainda passei na casa de produtos nordestino que eu gosto demais vende tudo do nordeste gente norte nordeste coisa e eu vim com aquilo na mente chegar em casa eu vou fazer e vou vou mostrar pra vocês então como eu vou iniciar vou falar por enquanto eu quero não olha vou usar já piquei tudo direitinho aqui vou usar o bacon um pedacinho assim gente mesmo achei linda aqui dentro menos de menos gente eu sou muito enrolada menos de 100 gramas tá vou deixar que já coloquei um pouquinho de óleo vou deixar aqui vou descer pra vocês ver ele mas não vai dar pra ver muito né é claro quando ele começar a fritar eu volto em cena também espera aí que vai demorar um pouquinho né viu gente já eu vou mostrar o produto que é essencial quer dizer são dois né todos são essenciais mas esse aqui eu tive que lá mesmo na casa de produtos nordestinos que por aqui não tem tinha uma casa que vem e vendia produtos norte mas fechou é o feijão de corda minha gente olha feijão de corda deixei mais ou menos passou os 40 minutos de molho porque depois que vou misturar isso com outro produto vocês vão ver o maior baião de dois que meu pai me ensinou a fazer gente fica muito gostoso pra quem gosta de comida no norte nordestina meu pai era cearese ele gostava de fazer essas comidas assim sendo que a carne seca ou a carne de charme que eu botei aqui quando meu pai fazia a gente era pequeno ainda ele fazia a própria carne de sol nossa aquilo dá um cheiro na casa inteira gente ele fazia a carne de sol colocava telas telas bem fininha essas de mosquitos né ao redor embrulhava as carnes de sol botava o sol aquele cheiro ia longe mas como por aqui é difícil lá até tem a carne de sol mas é caro pra caramba né gente então aqui vai sair um baião de dois muito gostoso que eu gosto demais gente gosto gosto muito vou dar um pause porque eu vou pegar uma outra panela que eu vou dourar o alho e a cebola em outra panela porque se você jogar no bacon às vezes o bacon queima demais né então já já a gente volta aham de novo gente olha o refugado sim eu como gosto muito de alho eu coloquei quatro dentes grandes de alho e meia cebola pequena o cheiro já está maravilhoso não pode desperdiçar os pedacinhos de alho não gente pega tudo bem velhinha minha frigideirinha ó isso aqui gente eu arei só aqui no momento eu acho que é velhice mesmo eu tenho essa frigideirinha eu comprei gente ela quando o bloco tinha 12 anos que eu estava trabalhando na guarda municipal e eu ensinei ele a fritar ovos que ele gostava muito quando eu deixava já mexidinho ele não gostava eu comprei o microondas para ele esquentar mas aí ele queria fazer também e eu ensinei claro 12 para 13 anos ele já fritava os ovinhos dele e a comida ele esquentava no microondas minha gente então olha o cheiro cheiroso cheiroso venho aqui com coentro e alfavaca aqui da minha plantação eu pôdei vocês viram né porque ela estava imensa estava caindo os galhos alfavaca delícia cheiroso gente gosto muito uma pitadinha de pimenta do reino a pitadinha com cominho um pouquinho de açafrão que eu gosto muito e pega marido gente o tempero bom esse aqui é muito muito gostoso o feijão gente como ficou mais 40 minutos molho assim começar a chear 15 minutos já vou desligar porque aí é que vem o segredo vou pegar ele com caldo tudo vou passar para uma outra panela né redonda e vou misturar o arroz vocês vão ver a loucura que fica vai ficar todo mundo com raiva e já tá friozinho é a delícia que a delícia gente comendo assistindo uma televisão tem coisa melhor que meu bairão de dois a moda laidinha o cheiro tá gente daqui a pouco fazer um shortzinho vocês assistam tá uma novidade que eu tenho pra vocês ó excelente olha eu escaldei a carne seca ou shark né e depois de cozinhar que eu vou ver se tá bom de sal ou não se precisar de um pouquinho mais de sal a gente acrescenta né então já já eu volto aham mas gente já tirei da panela de pressão deixei 15 minutos só e ele ficou al dente o feijão né então a cor fica diferente por causa do açafrão né e os outros temperinhos mas quem não gostar de açafrão quiser a cor do feijão com arroz sem problemas aqui eu já tinha lavado escorrido duas xícaras dessa olha gente de arroz vai render bem aí já tá com caldo né eu tirei tudo que estava na parte de pressão eu passei pra cá com caldo com tudo pra poder pegar bem o gosto do feijão né do feijão de corda com a carne seca com a linguiça com toucinha né e isso aqui vai ficar coisa de louco gente e não é uma comida pesada desde o momento que você coma com moderação né o negócio é bom gente olha aí você vai dar uma misturadinha vai baixar o fogo para o arroz cozinhar e o feijão ficar no ponto né e já já eu volto com o procedimento terminado minha gente esqueci de detalhe olha quem gosta né geralmente o feijão o baião de dois leva o queijo coalho né mas tá caríssimo menos de 200 gramas do queijo coalho no pacotinho 21 reais e 90 centavos pedacinho assim menos de 200 gramas como eu não ligo muito para queijo eu tenho queijo aqui esse queijinho aqui o que que eu faço vou colocar para mim gente realmente não faz falta não o queijo coalho não mas só para mostrar para vocês que muita gente coloca queijo coalho tem pessoas do ceará uma amiga minha pelo menos ela coloca até é pedacinhos de frango frito aqui dentro mas eu gosto com o que eu coloquei mesmo caro demais gente queijo coalho eu me livre um tabletinho de nada 22 reais praticamente né então é isso aí minha gente a gente vai cozinhar e vou mostrar o final para vocês e me deliciar olha minha gente quando termina de cozinhar ali o baião de dois da laidinha olha que eu trouxe lá da casa da ana jamelão ou azeitona muito gostoso gente é uma delícia 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 dividi no meio porque o glock gosta também ele pediu para trazer gente aí como eu disse para vocês né que eu rodei em cachisco mala com bolsa com tudo eu comprei primeira vez que eu vou usar não conhecia quer dizer conhecia mas nunca tinha utilizado aromaterapia eu comprei de capim limão porque é um pouco assim calmante né sonífero eu já aprendi como usar tem que tirar essa tampinha colocar um palitinho para mim um palitinho tá ótimo para aromatizar o meu quarto passei no mapa da mina onde eu compro há anos brincos na bijuteria comprei esses mimos de prata olha que lindinho gente eu tenho medo de argola comprida e puxar na minha orelha comprei esses três pares de brinco esse aqui foi um mimo que a ana me deu minha amiga lá de campos do jordão lembrei de você bem bonitinho né me deu junto com aquela colher de pau nova mas vou continuar usando a velha também e minha gente como eu faço festa junina aqui para minha família todo ano eu fazia na rua chamava quadrilha muita gente né mas parei com isso então eu comprei esses pratos comprei mais 12 hoje eu já tinha 6 desse 6 desse aqui vinho né e tinha mais 2 desse então olha já tá beleza aqueles descartáveis para a gente comer aquelas coisinhas quentinhas caldinha né não é muito legal e comprei esse feijão branco que lá na casa do norte estava bem em conta que eu vou fazer uma dobradinha com batata ou quem sabe um novo mocotó minha gente então é isso aí vou mostrar agora para vocês a beleza que ficou meu baião de dois olha gente a situação agora sente a fumacinha subindo uuuh minha gente olha como é que fica a situação olha estão sentindo cheiro hum hum gente sobe o cheiro da carne seca da chata né do bacon da linguiça se não você fica uma coisa de louco vou comer só um pouquinho tá para não botar água na boca de vocês muito tem muito tem muito hum hum esse é o momento dos tum tum e tum três tapinhas na cara de laidinha né tá quente né nossa que delícia é muito bom gente tá quente tá quente nossa hum ai gente ai olha olha o prato olha recheado esse aqui vai queimar a boca tem que soprar mesmo eu não como assim quente não gosto de comer comida quente não mas para terminar o vídeo com vocês ó com raiva a vontade de comer esse aqui agora nesse friozinho hum 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 É uma coisa de louco, gente Vou ali, vou ali tirar uns limões Fazer uma limonada Daqui a pouco E ó, passo pra dentro Mas gente, não deixe de assistir meus shortzinhos Hoje ainda, gente Tem uma novidade legal, gente Um cheirinho de beijo pra vocês Tem que anotar ainda Um cheirinho de beijo de ontem, tá? Beijo, que todos com Deus Que vocês possam ter um final de noite Muito, muito tranquilo, maravilhoso Que amanhã chegue, cheia de saúde De paz, tranquilidade, harmonia No seu coração Beijo, fui!